O 1 não tem muito boss, se eu me lembro bem, quem vai abrir a porta aqui? Quem vai abrir a porta pra mim? Abre, quero ver, eu tenho coragem Close quarters é 12 hein, vamo lá Aquela, fazer o recon aqui né, que o cara jogou Eles tão vindo daquele buraco Pou! Quem mais tá vindo? Fala pra mim Tô vendo ninguém vindo do buraco não Vocês tão vendo alguém vindo do buraco? Eu não tô vendo ninguém Eu ainda não tô vendo ninguém saindo desse buraco Fechou Deve ter sido eu Deve ter sido eu Certeza Os caras não revisou o roteiro da parada Não gosto dessa poltrona Nem desse sofá Nem dessa poltrona Nem dessa caixa Nem dessa outra poltrona Nem dessa outra poltrona Bate muito sol aqui Nem dessa caixa Pô, eu destruí a caixa e alguém não gostou não A casa é minha, eu saio daqui vocês velho A casa é dos felix velho Eita pô, acalma aí Eu também tenho, eu também tenho 12 Pou! Beleza Beleza Que susto do Acho que tinha um cara atrás de mim Morreu Beleza Andar de cima limpo Tomara Qual a situação do APC? A situação é que ele está um lixo A placa da embreagem está rachada Eu vou ter que tirar o volante do motor Ei, Bert Chega Só conserte Ah, certo Entendi Eu posso fazer isso Será que pode? Você sentiu isso? Deve ser outro buraco Que coisa que ela disse Não sei Tá, dar de cima Foi limpo Vamos ver o de baixo agora Aí parou né Parou, parou É Então Estava Depois que se Usa Estava 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 Vira a história O meu combo foi destruído, né velho, a mobília Dom, você é um completo inútil Ajuda aqui Calma cara, eu vou ajudar Tá lá Dom, vamos lá Me arriscando pra quê, né velho Aí, ó, nossa Nossa, o cara nem sabe o que aconteceu Bom dia, senhor Teria um minuto pra ouvir sobre a palavra de ganache da escopeta? Caralho, no scope, shotgun na porta, velho Top 10 plays Caralho, aqui ó Antônio Bandeiras Ali eu solto, vamos Vamos, munição Nossa, top 10 grades demorados, velho Finalmente, granadas, velho Nossa, velho Coisa mais rara do mundo E aí, galera O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão aprontando, amiguinhos? Posso me juntar a vocês? Cara, o cara tancou, velho O cara tancou a granada, né velho Óbvio que ele tancou Vamos lá Como que não vai acertar? Acabei de explodir o cara, velho Silêncio Ó, paga uma... um... Como é que é aquele lugar que tem estoque de vinho que eu esqueci? Vinaria, vinhedo... Vinhedo? Droga A porra da boca, Cole Oh, desculpa, velho Olha a porra da boca O que é isso? Não podemos fazer nada Continuem andando Adega, adega É isso que eu queria falar Adega Mas tinha dois caras, velho Explodiu um Hum! 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 Gente, você viu que o Neymar tá streamando? Sério Ele está justpremando o que? Que CS? Existe o game E aí tá tendo o jogo dele agora? Acho que ele não tá podendo jogar, tá? É, acho que não pode né velho, o esporte é que tem aglomeração Só tem um motivo para os globos dispararem de cavar, verifique sua munição Eu te busquei um route O cara de pistolinha é foda-se Para de atirar no cadáver donc Aí sim Ah, estão jogando sem arquibancada? Mas aí é uma merda também Mas enfim Ah, merda Eles estão dentro Tenho eles longe do Jack Lançando granada É, fechei um buraco que tava lá Eu achei que tinha um buraco lá E aí rapaz Vamos brincar de doze Quem que deu esse gemido? Foi você Dom? Vamos dar uma checada aqui Tá escuro assim de luz aí Obrigado Uma bela luz de bosta mas Aqui é pintor né velho Tem que pintar todo o arredor do cara Antes de acertar o tiro Foi você que gemeu? Ah, então beleza Drogado Eu lembro quase nada da história de Gears Estou buscando os dados agora Aguardem Para o que estamos olhando? São túneis de locustes Ah lá, achei que era túneis da minha avó Não parece possível Não pode ter tantos túneis É, é uma colmeia A crosta do planeta está infestada com eles Estão por toda parte Será que já temos dados suficientes para finalizar o trabalho? Mais que suficientes Então vamos embora daqui Comece a extrair os dados Não consigo Os arquivos são grandes para essa largura de banda Então vamos levá-los com a gente Jack, baixe os dados Confirmado, mas vai demorar um pouco Caras, ainda tem uma guerra acontecendo aqui em cima Será que poderiam subir aqui? Qual a sua localização? Frente da casa, segundo andar, depressa Estamos a caminho Vamos dar ali Ah, acho que os caras deviam só botar uma rolha no túnel Pronto Quero ver eles abrirem a rolha esses alienígenas Eles não tem tecnologia para isso No último jogo que saiu Você pode controlar o robô Eita Aí é massa Até o maior custo Aí sim Reforços da superfície Reforços da superfície Uhul Manda bem, babaca Esse é o meu tipo de ingresso Segue Agora Vamos lá Vem atrás de você Cadê o cara que passou correndo aqui? Aqui Ah, foi mais rápido Rapaz Faz igual na arma 40k Joga uma bomba e explode a cora do planeta Depois espera esfriar e colonize de novo Stonks Opa Não se preocupe se eu fizer Olha o tremor Deve estar rolando um pancadão aqui em cima Não deve ser nada demais Afinal os seres humanos estão no planeta Seres humanos no planeta O pancadão deve rolar Então qualquer tremor O cara fechou a porta da minha cara É muito grosso Toma 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 Cadê Double kill Fazendo minha colheita Fazendo minha colheita Esse cara quer mexer com a minha nerf aqui Nerf escopeta Foda-se Sem chance Tem um cara atirando a gente Não sei se percebeu Acabou, né? Pois é, enter Надо Pum 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 Opa Beleza Não sei se é no 3 que eles colocaram finalização no chão Que você pode dar nos inimigos É bem legal essa finalização Humano Tô chegando Tô chegando Tô chegando, eu acho Tá tudo pegando fogo aqui E aí galera, tudo bem? Vejam quem decidiu aparecer Os locustes estão lá fora Uhul, manda a gente Eu e eu vamos proteger o APC enquanto vocês esperam o Jack Mantenham eles longe da casa Aí é foda Depois tu joga a franquia mais foda Dark Souls Oxe, mas eu já zerei um e o... Zerei o 2 e o 3 já Tô esperando muito que ganhe promoção A remasterizada dele Granada de fragmentação Errou O que é que é isso? Isso foi contra todas as leis da física A granada não foi nem lá na frente O que é isso? O que é isso? A doce O que é isso? O que é isso? Eu quero matar o cara do arco A doce O que é o Kroos? oi tudo bem? é muito mais inteligente ficar aqui né ah lá o cara sabe o que eu estou olha lá 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 Fala! Vai que apareceu outra pessoa Cara do arco não mano Nossa ta vindo Boomer Vai explodir Nossa Odon, cadê você? Sinto tanta fala Odon Ele é uma ganada O cara sumiu aqui Beleza Achei o grandão Granada ali no pezinho dele onde está o cara do arco Ae, boa Ae, boa Morto Ainda sem saber onde está Odon Morto O cara do inimigo Eu acho que só tem um aqui dentro Agora que ele está bugado Olha ele Olha lá ele se divertindo Vou te pegar em, vou te pegar em O incrível é um que não acerta uma Caralho, acertei dois caras ali Dublador do piloto do Império Esqueço o nome Ahn, o... Esqueço o nome dele também Guarda os dois buracos Fundos da casa Como é que eu chego no fundo da casa velho? Pelos fundos Não, mas como é que eu chego lá Sério, eu não sei Que isso? Caralho Caralho, molucu Wipeado Tomaria que tenha ponto de controle Nossa, não tem Ai, tudo o que eu fiz pra nada né velho Tudo o que eu fiz foi jogar no lixo agora Excelente Bota a carinha aqui Ele só vem daqui mesmo, tá? Não se foda Granada ali, eles vão vir correndo Ah, eles não vieram ainda Lá tá vindo Agora eu dou um louco Aí sim Muito melhor ficar lá fora brigando com cinco ao mesmo tempo Aqui é uma casa, né João? Aí sim Ah, eu não vou lá matar ninguém não, velho, é isso que vem Quem é o próximo? Beleza! Ah, tá vindo um Boomer ali Ok Boomer O que você quer dizer Boomer Vai explodir Vai explodir Só tem pra quebrar Nossa, Dom, parabéns, velho Não quero não, velho Parabéns Você tinha a função de matar um cara, velho, você falhou Você tinha a função de matar um cara, velho, você falhou Deixa o Dom brincar ali Deixa o Dom brincar ali de dar tirinha, pio-pio É, Dom, eu sei que você gosta de brincar de dar tirinha, mas pô Também não precisa ficar do lado de onde os cara tá, né, velho Mas quer foder todo mundo Brinca aqui, acho que é uma boa, hein, Dom Boa ideia, mano, vou ficar aqui Mais louco Fundos da casa Ae, boa, Dom De uma maneira errada, deu certo Ae, boa, Dom De uma maneira errada, deu certo Ae, boa, Dom O Dom é que copiei a estratégia, velho vamos por aqui né? deve ser por aqui está tudo tremendo ué, tudo de novo de novo de novo se derrubar a porta de metal e derrubar uma de madeira nossa Marcus, você é uma fracassada atirar não resolve não serra a porta não dá para atravessar ela ela é muito sinistra a porta bloqueada realmente o que você quer que eu tire se eu não botei eu não agora é hora do pai brilhar aqui granada neles aproveitar esse momento e confundir ele aqui em cima o que você vê? tá, vamos abrir a porta agora eu ia falar 76 já ouvi falar muito mal dele na real não que é um jogo bom rapaz eu sou o top 1 estourador de buraco do brasil nenhum buraco passa impune ante minha presença oh não ele tem uma pistola minha maior fraqueza oh não o que eu farei agora amigos eles tem uma pistola mirando para mim eu não sei o que eu faço se eu me mexer no músculo recuar recuar ok se eu mexer no músculo ele acabará com toda a minha vida ai meu deus a polícia do zap me prendeu gente a polícia do zap ali o que eu vou fazer agora mano parou cara eu me rendo parou eu me rendo parou a gente para aqui eu me rendo não precisa não precisa disso não precisa calma 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 não precisa eu me rendi velho não precisa parou pô parou isso seu f****** casual pera ai com o auxílio nas costas pronto Marcos o Jack tem os dados bom para ele eu estou aqui me f*** 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 aquele que eu arrumei muito obrigado eu estou aqui se sentindo por favor todas as pequenas como você viu uma olhada letras por favor pq eu estou aqui eu estou aqui seu f�� O que? O que? Aí está! Foda-se! 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 Vamos! Foda-se! 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 Eram de reques! Controle! Aqui é o delta! Nós saímos e temos os dados de mapeamento... Conquiste o rei! Irrra! A bomba de Lightmass está montada e pronta para lançá-la. Espera, a bomba está em um trem? Afirmativo. O comando identificou um escoaduro de emoção como nosso alvo primário. O trem vai entregar a bomba. Seus dados de alvo farão o resto. Então, para onde agora? Vocês vão se encontrar com o trem na estação de Tinguet. Entendido. Delta, desligo. Cuidado! Segure-se! Óbvio, né? Pula por cima. Acelera, bicho!